Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Na primeira semana de abril, as exportações brasileiras cresceram mais de 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Nós vamos então ao vivo ao Palácio do Planalto com a repórter Luana Karen, que tem as informações para a gente. Olá Luana, boa noite mais uma vez. Olá Roberto, boa noite novamente, boa noite a todos. Pois é, esse crescimento é explicado pelo aumento nas vendas nas três categorias de produtos. Os semi-manufaturados, como açúcar em bruto e óleo de soja. Os manufaturados, como os veículos de passageiro e automóveis de carga. E os básicos, como soja em grãos e minério de ferro. Na primeira semana de Brasil, a balança comercial brasileira registrou um superávit de quase 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Ou seja, as exportações foram superiores às importações, gerando esse saldo positivo para o país. Já no acumulado do ano, Roberto, as exportações somam pouco mais de 55 bilhões de dólares. E as importações, pouco mais de 39 bilhões de dólares. Gerando também um superávit para o Brasil, um saldo positivo, que está agora na casa de 16 bilhões de dólares, Roberto. Ótimo Luana, muito obrigado pela sua participação. E a Organização dos Estados Americanos, OEA, é a mais antiga organização regional em atividade e reúne 35 estados-membros. Entre os objetivos do grupo estão a construção de uma ordem de paz e justiça no continente americano, promover a solidariedade e a cooperação mútua entre os estados da região e defender a soberania, a integridade territorial e a independência dos seus membros. O secretário-geral da OEA está no Brasil e participou hoje de reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A crise democrática na Venezuela foi um dos assuntos tratados na reunião, que contou com a presença do secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro. Ele defendeu que é necessária uma redemocratização do país com eleições diretas. A ideia é compartilhada pelo ministro Aloysio Nunes, que acredita que é preciso reverter de forma rápida a situação da Venezuela, que está comprometendo a segurança da população. Insistimos na urgência da confirmação do calendário eleitoral. O povo precisa falar, a voz do povo é um elemento central na solução da crise venezuelana. Respeito a prerrogativas da Assembleia e a libertação dos presos políticos. Nós insistimos também, nós brasileiros, o governo brasileiro insiste na oferta de ajuda humanitária, que já foi feita e reiterada pelo nosso governo. Outro assunto tratado no encontro foi a próxima Assembleia Geral da OEA, que acontece no México no mês de junho. A ideia é fortalecer o diálogo entre os membros da organização para fazer um trabalho de forma coordenada. O secretário-geral, Luiz Almagro, elogiou o apoio financeiro do Brasil para a OEA. Sábado foi o primeiro dia de pagamento das contas inativas do FGTS para os nascidos em março, abril e maio. Hoje, amanhã e depois, as agências da Caixa vão abrir duas horas antes. Sábado, 10 da manhã. E essa agência da Caixa Econômica em Brasília já estava, sim, lotada. É que começou o pagamento para quase 8 milhões de trabalhadores nascidos nos meses de março, abril e maio. A expectativa é que nessa segunda fase, o valor a ser pago ultrapasse os 11 bilhões de reais. E junto com essas pessoas que vieram sacar o dinheiro das contas inativas do FGTS, sonhos e muitos, muitos projetos. Vamos sanar algumas dívidas e aquilo que sobrar eu vou gastar com ela, que ela já me cobrou. E aí, o que você quer que a sua mãe dê para você? Quero que ela compre meu uniforme. Eu quero dar a entrada na minha carteira de motorista, né? E quem sabe, o que sobrar dá uma entradinha no carro, né? Mas ajuda, ajuda sim, com certeza. Muito bom. O vice-presidente de tecnologia da Caixa, José Irado, visitou uma agência em Brasília e afirmou que nessa etapa o número de trabalhadores que serão atendidos é 60% maior do que na primeira fase. Ele disse que a Caixa está preparada para atender todos os trabalhadores e que as pessoas não precisam ter pressa. O movimento é maior porque ele abrange três meses de data de nascimento. A Caixa estava preparada, então não precisa ficar agitado, desesperado. Pode vir com tranquilidade. O dinheiro está aqui. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio de 2017 começam no próximo dia 8 de maio. O edital foi publicado hoje e, entre as novidades, está a realização da prova em dois domingos seguidos. A expectativa é de mais de 7 milhões de candidatos. O Exame Nacional do Ensino Médio é usado como forma de seleção por instituições públicas de ensino superior e também para ter acesso ao Fundo de Financiamento Estudantil e ao programa Universidade para Todos. Nesta escola, em Brasília, os alunos já começaram a estudar para o Enem 2017. O esforço é para conseguir a melhor nota e a tão sonhada vaga na universidade. No começo do dia, eu estou na matéria do dia. Eu termino e faço exercícios de revisão da matéria que eu vi nos outros anos, a matéria que cai no Enem também. Eu faço simulados toda sexta e eu estou tentando para alcançar a nota. Eu acho que, independente do curso, é bom tirar uma boa nota porque você pode escolher a universidade que você quiser. A minha expectativa é que vai ser um Enem bem diferente dos outros. O professor Euclides dá dicas para quem está se preparando. O aluno tem que fazer, no mínimo, duas redações por semana, ele tem que treinar o tipo de prova do Enem, tem que fazer leituras extras, tem que criar argumentação e tem que ter um certo critério de resolução de exercícios que envolva um processo pensamento de investigação em termos da situação problema que cada questão oferece. A expectativa do governo é que mais de 7 milhões de estudantes façam a inscrição no Enem deste ano. E o exame de 2017 traz algumas mudanças. A prova agora será realizada em dois domingos consecutivos, nos dias 5 e 12 de novembro. A redação passa a ser no primeiro dia. E não foi só isso que mudou. O Ministério da Educação reforçou a segurança para evitar fraudes. Os cadernos de questão serão identificados com o nome e o número de inscrição do participante. Eles seguem tendo cores diferentes, mas não será mais necessário assinalar a cor do caderno no cartão de resposta. O participante segue tendo que transcrever a frase de segurança do caderno para o cartão de resposta. As inscrições para o Enem 2017 começam no dia 8 de maio e vão até o dia 19 de maio. A taxa de inscrição é de R$ 82. Não precisam pagar a taxa. Estudantes de rede pública no terceiro ano do ensino médio ou alunos de escola particular com bolsa integral. Candidatos com renda familiar de até um salário mínimo e meio. Candidatos com inscrição no Cadastro Único do Governo Federal, que reúne famílias de baixa renda. A partir deste ano, o Enem não valerá mais como certificado do ensino médio. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, também vai testar um novo recurso de acessibilidade para atender aos candidatos surdos ou com deficiência auditiva. Eles podem participar de uma aplicação que nós estamos chamando de experimental, porque é a primeira vez que o fazemos para atender também prerrogativas legais e o anseio dessa população de dispositivos em vídeo contendo questões traduzidas na linguagem brasileira de sinais em vídeo libras. Nós ficamos por aqui e voltamos às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho